Canal Prétis FC no YouTube para falar do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos. É inegável que o São Paulo jogou muito mal contra o Red Bull Bragantino. Aliás, reconhecer também a grande partida do Red Bull que amassou o São Paulo. Poderia ter sido, olha, uns 9x2, poderia ter sido. Se não fosse o Thiago Volpi, seria uma goleada histórica sofrida pelo São Paulo. Fernando Diniz admitiu depois, foi talvez o pior jogo do São Paulo com o seu comando. Mas o São Paulo ainda é líder, 56 pontos. E agora, ao final da rodada, eu posso dizer que o vice-líder é o Inter, com 50 pontos, 6 pontos atrás. E ainda com confronto direto entre São Paulo e Inter, jogo que será disputado daqui a 3 rodadas no estádio do Morumbi. Ainda tem o Flamengo 49, Atlético Mineiro 49 e Grêmio 48. O Flamengo e o Galo e o Grêmio, os 3 têm um jogo a menos. Isso é isso que eu queria dizer em relação ao Inter e também ao São Paulo. Apesar de tudo que aconteceu em Bragança Paulista, não vejo o São Paulo entregando o título. Acho que esse tropeço até, da maneira que foi, surpreendente. Mas poderia acontecer também pelo fato do São Paulo ter vindo de uma eliminação traumática mais uma vez na Copa do Brasil. Num torneio que ele nunca ganhou. Então eu acho, volta tudo aquilo. O São Paulo não consegue ganhar título, não vence há 8 anos. Aí mudou a diretoria, entrou o novo presidente. Isso tudo pode ser colocado assim num pacote. Não justifica a péssima atuação em Bragança. Mas, internamente, isso aí pode ser avaliado e pode ser debatido. Então, acho que o São Paulo não vai entregar o título. O São Paulo ainda é o favorito para ser campeão brasileiro na temporada 2020. E a discussão do Fernando Diniz com o Tietê, perninha, mascaradinho, ingrato, né? Sinceramente, só virou discussão, debate e polêmica porque todo mundo ouviu. Não tem público no estádio e aí deu para escutar. Agora, aquilo ali acontece há 50 anos. Claro que a forma como a sociedade enxerga as coisas hoje mudou. Isso era muito normal há 20, 30, 10 anos. Hoje, muita gente não tolera esse tipo de coisa. Mas aí exagera também na análise, na frescura. Me perdoe com o termo, mas é um termo que era utilizado quando eu era adolescente. Frescura. Isso aí são dois profissionais ali. Um, de repente, alterando a voz com o outro, mas os dois querendo ganhar. Os dois querendo solucionar problema, certo? Os dois com uma relação de anos. Então, eu não vi problema nenhum entre Fernando Diniz e Tietê. Até porque, acho que grande parte da imprensa tem que ser coerente nesse momento. Porque quando houve também a mesma brincadeira ou o mesmo atrito entre Fernando Diniz e Luciano, aí virou meme, aquelas caretas que o Fernando Diniz fez. Por quê? Porque ali o São Paulo tinha ganho o jogo do Botafogo, 4x0. Aí virou manchete, a alegria, a grande relação, a união. E com o Tietê, porque tomou 4 e foi um fiasco o jogo. Aí é desunião, é problema, é crise. Nenhuma coisa, nem outra. Tem que ser um equilíbrio. As relações humanas, muitas vezes, profissionais, são assim. Eu já vi em outras atividades, inclusive na minha, né, ofensas... Ofensas não, é discussões muito maiores e muito piores. Então, eu acho que a gente não tem que maximizar isso aí, certo? É o que eu penso. Então, segue o jogo. Segue o jogo, o São Paulo que resolva suas questões internas e vá com tudo para enfrentar o Santos. Eu só achei que faltou uma entrevista do Muricy Ramalho. Podia ser em Bragança ou podia ser um dia depois. Para que ele falasse da sua chegada ao vestiário de São Paulo e também tudo que o São Paulo planeja aí em relação até essa questão de vestiário para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas vida que segue, o São Paulo ainda é favorito, o lastro é grande ainda, a vantagem é boa e perdeu de uma hora que, teoricamente, né, poderia perder. Tanto é que o Flamengo acabou tropeçando, perdeu o seu jogo. O Inter ganhou a verdade, o Grêmio também e o Atlético não jogou. Então, o São Paulo ainda só depende de si para ser campeão brasileiro e acredito que ainda será. Fernando Diniz, para mim, segue sendo um bom técnico e o Tietê um bom jogador. Canal Preto CFC no YouTube, obrigado sempre pelo carinho e pela audiência. Saúde sempre para todo mundo. Um grande abraço.